Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lauren e eu estou conhecendo todos os estados do Brasil de moto, mas se tiver como a gente ir de avião, de carro, de ônibus, de uma forma mais barata, porque a gente também viaja barato, a gente vai. Hoje eu vim trazer pra você 10 dicas de como fazer a sua primeira viagem de moto. Pode ser que você vai com um sozinho ou com um garupa, não tem diferença nenhuma. As dicas que eu vou dar servem pros dois, tá bom? Então, e aproveita e fica até o final do vídeo, porque eu vou deixar umas dicas bônus aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão precisar, hein? Antes de mais nada, eu quero começar a responder uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram. Pra quem não me segue ainda, aproveita e vai lá que eu vou deixar o Instagram aqui no link aqui embaixo, porque lá a gente é muito mais pessoas, a gente tem uma comunicação muito melhor do que aqui no YouTube, que a gente tá começando por agora. E eu vou começar respondendo uma pergunta que me fizeram. Lauren, a cilindrada, ela faz diferença? Na minha opinião, não. Por quê? Vou explicar pra você. Eu não acho justo você deixar de sair, você deixar de viajar por conta da cilindrada da sua moto. Ou seja, não é porque você tem umas bis, porque você tem umas 125 que você não pode viajar. Até porque eu conheço pessoas que foram até o Alasca, até o Atacama, de bis. Eu conheço uma mulher que foi de 125 pro Atacama, sozinha. Então, assim, gente, cilindrada não é motivo pra você desistir daquela viagem que você tanto sonha. Na minha opinião, o que faz diferença é a forma que você se comporta na estrada. Ou seja, se você não anda no canto da faixa, por que eu falo pra não andar no canto da faixa? Porque sempre tem um apressadinho que vai passar do seu lado, ele vai dividir a faixa com você. Então, se você não quer que ninguém divida a faixa com você, anda no meio da faixa. Normalmente o pessoal fala, ai, mas tem óleo, pode ser que você escorregue, não sei o quê. Gente, olha pra pista, presta atenção onde vocês estão andando, mas não anda no canto da faixa. Porque provavelmente algum carro, algum caminhão, até mesmo moto, vai dividir a faixa com você. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba assustando, a gente tem que, às vezes, sair pro acostamento. Então, você tem que fazer uma direção defensiva, tá bom? Então, pra mim, o que importa é mais a forma que você pilota do que a cilindrada da moto em si, ok? Bora lá! A primeira dica que eu tenho pra dar pra você é o seguinte, se você nunca fez uma viagem de moto, comece com trajetos menores. Sabe aquela cidadezinha que você vive falando que tinha vontade e nunca foi? Pois é, vai nela, é mais perto, recomenda até uns 100km, no máximo. Porque aí, o que acontece? Você vai conseguir sentir a tua moto, como ela se comporta na pista. Você vai conseguir sentir se o banco da moto está te incomodando. Você vai sentir se as suas costas estão doendo. Você vai ter uma noção de como é ficar mais de uma hora e meia em cima de uma moto, tá bom? Então, esse é o primeiro conselho que eu tenho pra dar pra você. Comece com trajetos menores. Dica número 2, se você nunca levou a tua moto pra revisão, não sai viajar sem ter feito uma revisão nela. Porque se você nunca levou lá numa revisão, a chance de dar problema é muito maior do que se você já tivesse feito alguma revisão anteriormente. Então, a segunda dica é, faça uma revisão na sua moto, troque o óleo, troca tudo que precisa trocar pra você não ter surpresas durante o trajeto, tá bom? Então, enche o pneu, faça as coisas tudo certinho, deixa a moto pronta pra você não ter problemas durante a sua viagem, pra você não ter dor de cabeça, pra não te atrapalhar e você poder aproveitar muito mais a sua viagem. Terceira dica, não sai pra viajar longe sem a roupa própria pra isso, tá bom? Compre um capacete bom, coloque uma jaquete boa, uma calça, uma bota e a luva. Porque a primeira coisa que vai pro chão quando você cai é a sua mão. E, gente, eu tenho certeza que se a gente cair de moto, não vai ser tão ruim quanto se a gente cair sem nada, sabe? Ralar a pele, arde, dói, você não vai conseguir pôr roupa depois, vai estragar a sua viagem sim. Então, não sai de casa sem você estar com a sua vestimenta correta, tá bom? É dica de ouro, hein? Pelo amor de Deus! Dica número 4. Olha sempre a previsão antes de você sair da sua casa. Mesmo que ela estiver dizendo que vai estar um sol desgramado, gente, leva a capa de chuva. O tempo muda do nada, eu já fiz isso, não levei capa, tomei 12 horas de chuva no lombo e vou te contar que é cruel, viu? Então, lembra, além daquela roupa de segurança que você precisa ter, precisa usar, mesmo com o calor, viu? Porque eu achei que é ruim, mas tem que usar, tem que levar a capa de chuva também. E aí, dica número 5. Não leve as suas queridas malas numa mochila nas costas. Seja nas tuas costas ou na costa do seu garupa, eu garanto pra você que vai estragar a sua viagem. Você não vai aproveitar, você vai chegar no local com uma dor insuportável nas costas. Então, assim, não recomendo de jeito nenhum. O ideal é você ter um baú ou um alforje. Se você não tem nem o baú e nem o alforje, eu tenho os dois, já viajei com os dois, eu vou gravar outro vídeo mostrando as principais diferenças pra você. E eu quero que você olhe, analise, veja qual é o melhor pra você, mas tenha certeza, levar a mochila nas costas de jeito nenhum vai ser a melhor opção, tá bom? Nem pra você, nem pra coitada da garupa que vai estar atrás de você, não dá certo, gente. Vai atrapalhar demais, você vai se arrepender e não tem como voltar atrás, tá? Próxima dica, é a dica número 6, é faça sua mala de forma estratégica. Não tem necessidade de levar um monte de coisa, pega roupas que você consiga lavar, reaproveitar se for uma viagem de muitos dias, né? Mas não leva coisa à toa. Moto muito pesada vai te atrapalhar pra você dirigir, vai ser ruim pra você estacionar, vai gastar mais gasolina, leve somente o necessário. Se você não sabe montar uma mala, quer ajuda com isso, eu vou gravar outro vídeo, gente. Eu sei que eu tô falando que eu vou gravar vários vídeos, é porque realmente esse canal começou agora, então eu preciso, eu tô devendo muitas coisas pra vocês. Lá no Insta eu acabo falando um pouquinho mais, tem alguns instaques salvos, só que aqui no YouTube não tem muita coisa, então eu tô gravando aos poucos, tá bom? Então tenha um pouquinho de calma, que esse é o primeiro vídeo de muitos que vão vir por aí. A dica número 7 é, deixe seus documentos, cartão de crédito e dinheiro em um lugar que fique de fácil acesso pra você. Porque se a polícia te parar, se você precisar pagar um pedágio, que infelizmente a gente sabe que moto paga pedágio, você vai conseguir pegar o seu dinheiro de forma rápida, pagar, guardar e continuar a sua viagem rápida. Se você tá levando muito dinheiro, esconde uma parte nas bolsas, mas deixa um pouquinho de forma rápida e fácil acesso, tá bom? Porque vai facilitar muito a tua vida durante a estrada e vai fazer com que as coisas aconteçam muito mais rápido. Dica número 8. Gente, eu sei que tá difícil viajar, não é todo mundo que tem condições, mas se você é uma pessoa que assim como eu, gosta de viajar de forma barata, a dica que eu tenho é, não sai de casa sem uma reserva de emergência. Pode ser dinheiro, pode ser cartão de crédito, o importante é que se acontecer alguma coisa, você vai ter condições de arrumar essa coisa, de consertar, de comprar, que seja, não tô falando somente da moto, porque se a moto quebrar você vai ter que arrumar pra poder voltar pra casa, mas eu tô falando também caso você fique doente, caso você precise de um remédio, qualquer coisa que acontecer. Você precisa ter uma reserva de emergência e eu não recomendo você sair sem esse dinheiro extra. A nona dica que eu tenho é, faça pausas. Você não precisa sair correndo, você não precisa sair da sua casa e chegar lá no destino sem parar. A dica que eu tenho é essa, faça pausas, faça tudo com calma, dá uma hora e meia, para a moto, levante, estica as pernas, monta de novo, vai, vai ser muito mais confortável, você vai chegar no seu destino muito mais tranquilo, sem dor nas pernas, sem dor nas costas, você vai ter uma viagem bem mais confortável do que você querer fazer um batidão, chegar, vai, sai de casa e já chega no destino. Se for um lugar perto, ok, mas se for um lugar muito longe, faça pausas, seu corpo vai agradecer. A dica número 10 é a dica que eu tenho certeza que muita gente deve ter perguntado, porque eu ainda não falei, que é o seguinte, Lore, leva macarrãozinho? Leva alguma coisa pra consertar a moto? Leva a ferramenta? Eu não levo nada. Por quê, gente? Porque é simples. E se quebrar alguma coisa na moto, eu não entendo balela nenhuma. Então, pra que que eu vou querer levar ferramenta, levar um monte de coisa, sendo que eu não vou saber usar onde preciso usar, gente? Não tem o porquê de eu levar esse peso, o porquê de eu levar toda essa tralha, se eu não vou saber usar. Compensa muito mais eu levar um cartão de crédito, caso eu precise, eu pague alguém pra me ajudar, do que eu ficar levando um monte de coisa na minha mala, que vocês vão ver quando você for montar a sua, que não cabe muita coisa. Então, é isso, gente. Se você sabe, se você entende que de furar um pneu você sabe arrumar, ok, por que não? Pode levar. Agora, pra quem não entende, não tem necessidade nenhuma de levar nada, porque você só vai tentar arrumar sozinho, vai ter mais dor de cabeça, no final vai precisar chamar alguém do mesmo jeito. Então, não vale a pena, ao meu ver, tá? Mas vocês que sabem, se você entende ou não entende, você que decide, hein? E a dica bônus não é uma dica, é um conselho, tá? É assim, é... Lauren, tá, você falou tudo isso, mas é seguro? Vale a pena? Sim, gente, vale a pena. Eu garanto que vale a pena. É muito bom. É diferente de você viajar de ônibus de avião, porque você... Quando você viaja de ônibus, por exemplo, você vê a paisagem passando do seu lado. Você não faz parte da paisagem. Quando você tá de moto, você sente o calor, você sente o frio, você sente o vento, você sente tudo, você se sente parte da paisagem, do lugar onde você tá. Então, sim, é muito bom viajar de moto, gente. Agora, sim, se é seguro, depende muito do lugar pra onde você vai, depende da forma como você se comporta, entendeu? Então, além do que eu já tinha falado, pra você dirigir de uma forma defensiva, tenha sempre em mente que se acontecer alguma coisa, Deus queira que não, mas a gente sabe que onde a gente mora não é um país muito seguro, a gente vai simplesmente descer da moto e falar leva, vai com Deus. Por quê? Porque bens materiais é caro, gente. É, só que não paga a nossa vida, tá? Então, assim, conselho que eu te dou. Se, pelo amor de Deus, acontecer alguma coisa, não queira discutir, não queira dar fuga, não queira nada, gente. Só entrega e fala, vai com Deus. E se você é uma pessoa que tem um pouquinho mais de medo, faz um seguro, que aí você fica mais tranquila ainda, porque caso aconteça alguma coisa, você sabe que você tá respaldado de um seguro que vai te ajudar nesse momento ruim, tá bom? Mas, não deixa de fazer o que você gosta, não deixa de fazer o que você quer, por medo dos outros, por medo de coisas que não dependem de você, tá? Faça a sua parte, dirija com segurança, dirija com calma, presta atenção no que você tá fazendo, e vai, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, deixa um like aqui pra mim, pra me dar uma animada, assim, sabe? Como a gente começou agora, é um pouco mais difícil, a gente sabe. Então, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, e se inscreve no canal, tá bom? Eu volto com mais dicas pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho